Galera, a central atualizou agora a pouco, tipo, nossa, não tem nem 20 minutos que atualizou e eu tô muito feliz que eu entrei no Criativo aqui sem pretensão nenhuma e pum, eu vi que a central atualizou. E cara, olha só que central incrível. E o mais legal ainda é que eu descobri que tem sim um código secreto escondido nela. Mas antes de mostrar pra vocês o local desse código secreto, eu vou mostrar... Manos, olha isso aqui, Hubby by Fatal Creations. E é um FC, tipo, Fatal Creations. Cara, não. Esse cara mandou bem demais nessa criação aqui, velho. E tem aqui, você pode ver que é uma espécie de mansão, né, bem moderna, uma casa moderna, velho. Isso aqui tá chique demais, tá muito lindo. E mano, essa central aqui tá muito massa, velho. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui sem enrolação. Ó, tem umas moitas que dá pra entrar. Eu dei uma olhada em todas essas moitas aqui, mas não, não tá lá o código secreto. Olha só, mano, que legal. Tem uma sala que é um negócio tudo chique, né, pá. Tudo decoradinho, bonitinho, quadro do Peixoto. Mano, Sherby. Ai, que lindo, velho. Beleza. E cara, olha a fogueira disso aqui, velho. O cara fez uns negócios tudo rústicos, tá ligado? Com itens que nem tem no criativo. Ele simplesmente fez. Então isso aqui tá muito bom. E nossa, velho, olha isso aqui, velho. Tem até um aquário aqui, mano. Tem um aquário muito louco no mapa do cara, velho. Mano, isso aqui ficou lindo demais, velho. Tem uma piscina aqui, uma hidromassagem. Ai, que delícia, velho, que massa. E beleza, vamos lá, guys. O código tá escondido por aqui. E olha essas criações, velho. Olha que legal. Pera aí, deixa eu ver. Tem um tapete aqui, talvez, né. Esses tapetes aqui dá pra varar. Então, tipo assim, eles são invisíveis. É só porque tá no chão que eu tô pisando. Se ele tivesse no ar, eu varava. E os criadores de conteúdo sempre gostam de fazer essas coisas aqui com tapete. Tá, mas, evidentemente, não tem quadro. Tem que ficar esperto com ele também. Mas não tem. Beleza. É nice. E beleza, guys. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha isso aqui. Isso aqui deu um trabalho lascado pra achar. Porque pra procurar, eu quis ter certeza que não tinha mais nada escondido. E eu andei cada centímetro dessa água aqui, porque a água pode se envarar também, igual o tapete. E, cara, eu não achei nada na água. Mas eu fiquei tempão aqui pra ver, pra ter certeza e não trazer nada falsa pra vocês. E, tipo, o bom é que andando na água, eu descobri que tem isso aqui aqui também. Só que isso aqui não quer dizer nada, né? Tem só um shoutout, tipo, fala, não sei. E tem um quadro do Peixoto aqui, mas, beleza, isso aqui não significa nada. E olha só que incrível, guys. Mas antes, ó, antes de mostrar pra vocês, eu já peço que você deixe o seu like. Se você gosta desse tipo aqui, nessa nossa saga de procurando segredos nas centrais do Criativo, que sempre tá atualizando aí. Cara, eu sempre tô mostrando os segredos, as passagens secretas, os códigos escondidos. E eu tô gostando muito de fazer isso aqui, então deixa o like, por favor, que dá uma ajuda muito grande. E, beleza, aqui a gente não consegue subir, tá? Então, aqui a gente já consegue ver que não tem muito o que fazer nessa parte, nessa casinha aqui. Nada escondido. Aqui embaixo, manos, o mapa, ele libera um, tipo, um pierzinho, tá ligado? Olha que bonito. Tem um negócio mó lindo aqui, um pierzinho com os barquinhos aqui e tudo mais. Eu dei uma olhada por aqui, dei uma pesquisada e não achei nada. É, simplesmente, é só decoração, tá? Olha que legal, velho. Tá muito bonito esse mapa aqui. Tem uns barquinhos, pá, beleza. Tranquilo. E vamos voltar lá pra cima. E, ok, chegando aqui em cima agora, guys, sem enrolação de verdade. Eu vou mostrar pra vocês aonde realmente tá a passagem secreta. E ela tá exatamente... Tcharararãn... Aqui! Tá, eu entrolei vocês, não é aqui, não tem nada ali, tá? Eu falei que não tinha nada nos Airbus. A verdadeira passagem, guys, vocês têm que vir aqui, ó, tá? Aqui estão os mapas de destaque. Você vem aqui pra trás. Olha que cachoeira linda, velho. Que da hora. E você vem aqui, ó. Nesse local, você entra nessa porta aqui. E, mano... Essa passagem tá nessa sala. E você sabe aonde? Sim! Exatamente nessa moita safada. E a gente vai pular dentro dela. E vai chegar lá na nossa baladinha punk. E... Voila! Isso aqui estamos. Não estamos na baladinha, não. Aqui tá o código, guys. Ai, que legal, mano. Eu achei o código aqui, velho. Eu achei muito massa esse código. O legal é que eu não demorei pra achar ele. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, cara. Eu achei rápido esse código aqui. Underhouse Hide and Seek. Beleza, é um código de central. E olha só o porquê que eu ganhei uma skin, mano. Olha que da hora. Inclusive, vou estar mostrando aqui agora. Olha só esse print. Salve, Derpão. Só de boas? Tô suave pra gravar um vídeo? Salve, Charbão. A central atualizou a guarinha. Acabei de entrar e tô procurando pra ver se tem alguma coisa escondida. Pode ser daqui a pouco? Pode ser demais. Sem problemas, maninho. Atualizou de novo? Sério? Sim, tá atualizando toda semana. Você é louco, manito. Será que tem código dessa vez? Semana passada eu vi que você não achou. Sai daí, rapaz. Não teve código semana passada. Seguinte, então. Se tu achar algo secreto nessa central, te mando um skin de presente. A não ser que essa semana também não tenha code. Então, sim, Charb. Se você tá vendo esse vídeo agora, você me deve uma skin. Porque eu achei o código. Você me suou que eu não ia achar. Beleza. Duvidou? Não, duvidado, Derp. E agora, guys. Deixa nos comentários o que você acha. Qual skin será que eu devo pedir pro Charb. Porque ganha uma skinzinha pra deixar desse código aqui. Tô muito feliz, velho. É isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, guys. O código vai estar na descrição. Que tá ali embaixo. Um abraço. Um beijo. Tchau. Obrigado.